Pessoal, eu sou o Diogo, tudo jóia? Estava pensando em uns detalhezinhos aqui e queria compartilhar com vocês a importância de ferramentas A gente que trabalha com papel de parede é muito importante ter ferramentas boas ferramentas que ajudem, auxiliam na hora da instalação e aí me veio a cabeça aqui agora eu estou saindo de uma instalação me veio a cabeça que um dia que eu estava fazendo uma instalação num cliente e tinha um rapaz instalando persiana e aí eu estava conversando com ele e perguntei pra ele como é que é a hora que você vai furar a parede você sabe se tem um cano aí pra você furar se não tem um cano você já furou um cano como é que funciona, como é que fica fica chato no cliente e etc e tal como é que você resolve isso? ele falou comigo ah Diogo eu tenho que perguntar se o cliente tem a planta ou pedir a planta do local, do quarto ou da parede que vai ser instalada persiana pra não furar um possível cano que possa ter e aí ele falou comigo assim tem até um aparelhinho que mede que mostra parece que é um aparelhinho que mostra se tem cano atrás da parede achei bem legal assim, bem interessante sabe? e aí ele falou comigo ah mas eu não vou comprar esse aparelhinho não se não me engano ele falou 250, 300 reais alguma coisa assim é porque quem tem que me dar isso aí é o rapaz da loja que me indica as cortinas eu parei e pensei eu falei meu Deus quanta ignorância quanta ignorância o cara é instalador de persiana não tem uma ferramenta adequada por causa de 200 ou 300 reais não sei ele deixa de fazer ele corre um risco grande de poder provavelmente talvez furar uma furar uma a parede e furar um cano e ter um prejuízo maior na casa do cliente do que comprar uma ferramenta que custa 200 ou 300 reais eu fiquei impressionado com isso mas é fazer o que né tem profissional entre aspas né de todo gosto de todo jeito e para todo gosto né é por isso que eu não deixo de investir em ferramentas apropriadas ferramentas que que ajudem e realmente facilita totalmente o trabalho nosso no dia a dia a gente está com a com a mão na massa aí diariamente né então cada um tem uma cabeça né mas é a dica que eu deixo para vocês aí invista em ferramentas boas ferramentas que vão te ajudar a fazer uma instalação melhor uma instalação cada dia né cada vez mais bem feita cada vez mais é bem acabada que não estraga o papel ferramentas velhas também é podem às vezes pode estar enferrujada se pegar um papel branco meu amigo é muito difícil você conseguir limpar o papel se a ferrugem pegou no papel pegou na frente no papel é difícil às vezes você acaba perdendo um papel do cliente porque você está com uma ferramenta antiga uma ferramenta velha uma ferramenta que você não lavou não limpou né então essa é uma dica que eu deixo aí para vocês quem está começando usar ferramentas boas e apropriadas quem já instala lembrar de trocar porque às vezes a gente fica tão no automático que às vezes a gente nem lava as ferramentas deixa elas todas sujas né e fora do padrão mesmo até mesmo para apresentação mesmo no cliente imagina você chega na casa do cliente a ferramenta do sujeito toda suja toda estragada toda imunda e você chega com uma ferramenta novinha uma ferramenta limpinha tudo direitinho tudo arrumadinho é outra impressão que você passa para o seu cliente tá mais um mais um vídeo para vocês mais uma dica e até o próximo vídeo um abraço tchau